Teda, Brasil E as madrugadas são noites que acordam Acordes de sol pra saltar as manhãs Manhãs de verão Meu coração já embarcou na estação E o sol viajou pelo país Muito bom, é verão, viaja Brasil Meu coração já embarcou na estação E o sol viajou pelo país Muito bom, é verão, viaja Brasil Alegria Brasil! Alegria, alegria, meu país É verão, viaja Brasil! Brasil!